E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de violão E eu vou estar passando aqui alguns acordes bem fáceis para o iniciante do violão Eu vou passar também como você está executando cada acorde desse para você estar escutando o som deles Para eles ficarem mais bonitos executados aqui no violão E vou passar também depois, no final da aula, um exercício para vocês estarem treinando esses acordes Então por isso é importante que vocês fiquem até o final desse vídeo Lembrando que eu vou deixar um PDF com o diagrama desses acordes no site, no primeiro link da descrição Vocês podem estar baixando lá e assistindo a aula, tá bom? Bom, o primeiro acorde aqui, fácil, é o Mi O Mi maior O Mi maior, ele é montado aqui Dedo 1, na primeira casa Corda 3 Dedo 2, na segunda casa Corda 5 E dedo 3 E dedo 3 Na segunda casa Corda 4 Para vocês executarem esse acorde, vocês vão ter que bater aqui Da sexta corda Para baixo O que vai definir aqui, o acorde é o Mi A Mi zona aqui, a sexta corda Para você que está iniciando, é bom que você monte o acorde aqui Bem perto do traste O traste é esses risquinhos aqui Então você vai montar aqui, bem para frente aqui, bem perto do traste Você vai conseguir executar melhor E tirar o som do acorde O próximo acorde É o Mi com sétima O Mi com sétima Você vai tirar Você vai tirar O dedo 3 Aqui A quarta corda aqui Vai ficar solta E o próximo acorde É o Mi menor O Mi menor Você vai tirar O dedo 1 Daqui Da terceira corda Da primeira casa E vai colocar o dedo 3 De novo Aqui na Na segunda casa Na quarta corda Ó Então é Mi Mi com sétima E o Mi menor Note que o Mi menor aqui Você soltou a terceira corda Essa corda ficou solta É outro som O próximo acorde É Lá Maior O Lá Maior Você vai montar aqui Na segunda casa Dedo 2 Na quarta corda Dedo 3 Na terceira Na segunda casa Na terceira corda Dedo 4 Na segunda casa mesmo E na segunda corda Ó Se você monta o acorde Assim Treina ele assim Tá? É a mesma coisa Você vai estar tocando Da quinta corda Aqui Que é a Lá Que vai definir o acorde Aqui O bordão Pra baixo Da quinta Pra baixo Então Esse é o Lá Maior Agora nós vamos fazer O Lá Com nona O Lá com nona Você vai tirar O dedo 4 Aqui de baixo Ó Da segunda Da segunda corda E O Lá menor O Lá menor Você vai colocar O dedo 1 Aqui Na primeira casa Segunda corda Ó Então Ele ficou assim Ó Ó O próximo acorde É o acorde De Ré Maior O Ré Maior Ele é montado Aqui Dedo 1 Segunda casa Terceira corda O dedo 2 Segunda casa Primeira corda O dedo 3 Terceira casa Segunda corda Você vai tocar Da quarta corda Pra baixo Então Esse é o Ré Maior A próxima É o Ré com nona Ré com nona Você vai tirar O dedo 2 Aqui Da segunda casa Na primeira corda Vai tirar Ó Soltando aqui A primeira Primeira corda E a próxima É o Ré com sétima Você vai mudar Aqui ó O dedo 1 Vai primeira casa Segunda corda Dedo 2 Segunda casa É Terceira corda E o dedo 3 Segunda casa Primeira corda Lembrando que toca Da quarta corda Pra baixo Que é o Ré Que vai definir o acorde aqui Então Ficou Ré maior Ré com nona E o Ré Com sétima Aí a gente fecha O ciclo aí São nove Acordes aí Então Vamos aos exercícios aqui O exercício vai ficar assim Vamos contar Quatro tempos Pros acordes E vai ter Mais quatro tempos De pausa Pra vocês mudarem o acorde E executarem Outro acorde Vai ficar assim ó Primeiro O mi aqui Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Mi menor Um Dois Três Quatro Agora O lá Maior Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Lá com nona Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Lá menor Um Dois Três Quatro Agora o ré Ré Maior Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Então Esse Foi os Exercícios Se inscrevam No canal Ativem O sininho E Baixem O pdf No primeiro link Na descrição Pra vocês estarem estudando Junto com o vídeo Se tiver alguma dúvida Volta o vídeo E faz de novo E faz de novo